Agora dá só uma olhada na ousadia dos bandidos. O indivíduo tentou furtar um supermercado aqui em Três Lagoas. Dia das mães, meu querido, né? Ah, tô sem fazer nada, tem que comprar um presentinho pra mamãe, né? Às vezes quer fazer um churrasquinho em casa, não tem carne, o que eu vou fazer? Eu vou roubar um supermercado. Porém, o furto foi interrompido porque o alarme do prédio tocou. Ele quebrou uma vidraça lá com uma pedra, jogou a pedra na vidraça. Tá aí as imagens, jogou a pedra na vidraça lá, achou que ia ser o bambambam, o Arnold Schwarzenegger do supermercado e acabou se dando mal. Alfredo, tem esses detalhes, põe na tela do pulseira. Vamos lá. A polícia militar foi chamada por volta das 22 horas deste domingo pra comparecer em um supermercado na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos. Por lá, o gerente ligou no telefone 190 da PM, informando que uma vidraça havia sido quebrada por um ladrão que teria tentado furtar o estabelecimento comercial. A polícia militar foi até o local. Em averiguação pelas imagens de circuito interno, foi possível observar um ladrão quebrando a vidraça com a pedra e depois invadindo o mercado, na tentativa de furtar. O homem utilizava uma blusa de frio com um emblema da marca Adidas, um bermudão de cor branca, tênis e também uma mochila, uma espécie de porchete, junto com um boné que encobriu o rosto. O ladrão deu a volta por dentro do mercado e depois fugiu rapidamente. Nas mãos, não era possível ver ele levando nada, mas não se sabe se ele levou alguma coisa dentro da pochete. Como existem várias mercadorias no mercado, ficou impossível saber ali de imediato o que ele teria levado. E só depois de uma análise com os funcionários, que o gerente ia ter uma noção se algo teria sido furtado ou não do estabelecimento comercial. Nos caixas não havia dinheiro, estavam guardados no cofre. O ladrão não conseguiu ter acesso ao cofre do mercado. A polícia militar fez rondas na região com a característica do meliante em mãos, mas ninguém com a tal característica foi localizado. O caso foi registrado na DEPAC como tentativa de furto e dano a patrimônio privado. A terceira delegacia de polícia civil vai investigar o caso. e tem um lugar que tem no caminamento o alivio machine. E eye-p legal serviço de år,